Gente, tá começando mais um vídeo de hoje e hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar, calma mesmo, produção, tá? Você achar do meu coração Eu sou muito fã dela, eu sei Gente, às vezes eu penso, só que eu sou, gente Para, assim, o meio do vídeo, eu vou, assim, vou fazer outro tipo, sabe? Vou me abaixar, vou me abaixar, vou me abaixar Então, antes de começar o vídeo desse canal, se inscreve no canal e bora lá Amo vocês! Mas eu te quero, tudo que eu mais quero Eu sou traseada de um paraíso Você é a chave do meu coração Agora se tornou um paraíso Vou fazer a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Almozão, mozão, 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 mozão Eu sou traseada de um paraíso Mas ninguém quer dizer Eu te falo, mas que o amor não presta Agora se eu te quero, tudo que eu mais quero Eu sou traseada de um paraíso Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Almozão, mozão, 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 mozão Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Almozão, mozão, 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 mozão Você é a chave do meu coração 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 Você é o cheiro do meu coração Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor, amor